Música Se fosse a Cristo que ela te amara, fazia a alma dos deuses Destruí-lo de alunos, leu-de-onze meses Torre do mundo, apete a fogo Se fosse o rapido do jogo, se fosse o rapido do jogo Más que quimás, mas que quimás Se escolha o alto, você se superha Más que quimás, mas que quimás Você escolhe o alto, você se superha Tô mais um milhão, na minha terra Tama sua infação, segue como o milhão Seu amor, o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus. Onde é a Páscoa, eu sei lá só de uma, a filha, sei lá, vou dar uma peça, eu digo aí, mas o que mais me toi, mas o que mais me toi, os que escolheram é super eróis, mas o que mais me toi, os que escolheram é super eróis, mas o que mais me toi, os que escolheram é super eróis. Onde é a garota, porque morre, você já é super eróis, mas o que mais me toi, mas o que mais me toi nem me to. At振興 você na água, que lugar de permanência, cheia, 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 ''já não, aos que me Rechtsmi, é peraçaői, priva tá?」 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto